Música Bandeiras, fogueiras, comida. A época da tradicional festa junina chegou. De norte a sul do país, o arraiar movimenta a multidão e também a economia. Levantamento do Ministério do Turismo revela que no Brasil, mais de 21 milhões de pessoas participam das festas juninas. O Nordeste é a região com mais festas nessa época do ano. Em Pernambuco, por exemplo, Caruaru movimenta 700 milhões de reais em 72 dias de festa. Em Petrolina, são 300 milhões de reais. Mas também tem festas no Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em São Paulo, são esperados 500 mil turistas e 318 milhões de reais apenas em viagens. Estamos investindo sim nas festividades de São João. Não queremos fazer com que o São João seja igual o Carnaval em termos de movimentação de turistas estrangeiros e nacionais dentro do Brasil. Nesse Carnaval, nós batemos o recorde com quase 50 milhões de folhões fazendo turismo no Brasil, viajando pelo Brasil. E nós queremos chegar a uma marca parecida ao fim desse São João. A família do Everaldo foi do Acre para Paraíba só para conhecer a festa de São João de Campina Grande. Só o convite, maior São João do mundo, venha conhecer Campina Grande, né? E a gente faz plano, se organiza e foi assim que nós fizemos. Reunimos toda a família, fomos em 11 pessoas e fomos lá experimentar esse São João maravilhoso que nós presenciamos. As festas juninas foram trazidas ao país com a tradição católica pelos portugueses. Com o tempo, foi sendo abrasileirada com a nossa cultura. Um exemplo é a quadrilha junina que deixou de ser uma dança da elite europeia no século XVIII para ser um passo caipira no Brasil. A tradicional quadrilha junina virou manifestação cultural nacional após lei sancionada pelo presidente Lula. Agora, o evento também faz parte da pluralidade cultural brasileira. Eu vejo o São João como identidade nordestina. É onde a gente sente, sente pertencente, assim, que a gente pode levar a nossa cultura para o Brasil inteiro. E não só o Brasil, como no mundo, né? E nosso sentimento é de que o São João, ele seja cada vez mais conhecido. E nosso sentimento é de que o São João, ele seja cada vez mais conhecido.